Ali está uma pombinha. Ela está pegando galinho para fazer ninho. Né, pombinha? Fala aí com o povo. Bom dia! Vocês estão vendo? Está aí, está lá atrás dos galinhos. Oi, amiga. Bom dia! É, não gostou muito do bom dia, não. O dia está maravilhoso. Olha o sol. Depois de vários dias, né, de chuva, aí está nosso rei sol. Aí está. Tudo fica muito mais verde, né? Quando chove bastante, está o nosso rei sol. Então, vamos lá. E aí